E eles estão piscando pra você, pra você que quer um seminovo, pra você que tem um carro usado e quer dar como parte de pagamento e também pra você que não tem carro, tá precisando comprar, não dá pra comprar um zero quilômetro, quer um seminovo, não tem dinheiro pra dar entrada, dá pra levar o carro aqui, né? Tá, na Foré você consegue, com zero de entrada em até 36 vezes Até 36 vezes, ó, tá procurando um Vectra, chega pertinho, Marquinhos, vem pra cá E vamos mostrar aí o Vectra, o GLS, esse modelo 97, tem ar, direção hidráulica, rodas, trio elétrico e bancos de encontro, você tá fazendo quanto? Por R$ 23.780 Ó, R$ 23.780, o Aloysio tá facilitando pra você, mesmo sem entrada Procurando um Costa Wind, ó, modelo 96, esse com limpador, desembaçador traseiro e vidros verdes, quanto é? R$ 8.980 R$ 8.980, não se esqueça, hein? Se tá sem dinheiro pra dar entrada, não tem problema, dá pra comprar aqui sem entrada Cadete GL, modelo 96, com travas elétricas, alarme, rodas, quanto? Por R$ 11.980 R$ 11.980 E o Fiesta, então? O Fiesta é um modelo 96, com limpador e desembaçador traseiro, rádio toca-fita, saindo quanto? R$ 8.680 R$ 8.680 E essa gracinha do Costa Sedan GLS, modelo 96, esse tem ar, direção, trio elétrico e rodas, quanto você tá fazendo? R$ 15.980 R$ 15.980, aceitando ser usado como parte de pagamento, venha no final de semana, venha fazer o test drive, venha ver os carros de pertinho, porque tá valendo a pena E você que tá sem dinheiro pra dar entrada, vem pra cá, vem conversar com o pessoal, porque dá pra comprar sem entrada em até 36 vezes De segunda a sexta, às 8h às 19h, sábado das 9h às 17h e domingão das 9h às 16h, endereço Avenida Rio Branco, 1457 Aqui no Campos Elíseos, o telefone é 2204611, tá procurando um seminovo? Vem pra Guaforea Aqui no Campos Elíseos, o telefone é 2204611, tá procurando um seminovo? Vem pra Guaforea